a dificuldade de contratar aqui no Brasil a pessoas com perfil mais executivo né enfim manager nada tudo bem linkado com com boa parte se não toda a sua carreira em grande parte assim é e aí tem tem vários desafios né tipo tentando a parte de formação formação técnica de fato né é a gente pelo menos até até onde eu sei a gente não tem nenhum MBA ou ou até pós assim realmente bem mais sólida nessa parte de produção executiva de de management voltado para games até para indústria criativa não sei mas para games eu acho que que ou não tem ou tem bem bem poucos assim enfim e gera gera essa dificuldade como um todo né Às vezes até há um tempo atrás sei lá cinco seis anos a vasta maioria dos estúdios ficava ali perto de 10 pessoas e depois disso quase não tinha agora a gente sente que já deu uma estendida né tem vários estúdios assim com 30 40 50 60 aqui no Brasil mas também é meio que acima de 100 e sei lá deve ter três quatro não sei quantos tem exatamente mas não são muitos assim definitivamente né E aí do lado tem outra categoria mas enfim falando falando que não tem categoria própria né como a White Life está no contexto Brasil assim é mas a pergunta é o que que você acha que é possível assim de de ser feito em termos de qualificação dessa nova camada né que ainda por cima tem a competição de perder gente para fora né para fora do país assim pensando em mercado nacional né aí nada esse risco ainda marco com dólar euro nas alturas Brasil com seus problemas como sempre teve provavelmente o que mais tempo por um bom tempo ao menos então essa fuga de talentos né digamos assim você mesmo comentou aí mais cedo tem gente tem brasileiro no topo de várias empresas ao redor do mundo né então que que você acha assim que seria relevante tanto para gente conseguir formar mais pessoas com perfil executivo de games no Brasil quanto reter mais e eu vou é um problema complicado né e bem difícil acho que eu talvez seja a próxima fronteira né da do crescimento da indústria aqui expansão da indústria aqui no Brasil é eu eu acho que algumas por exemplo a Wild Life ela fez algumas decisões tomou algumas decisões muito cedo que eu acho que foram muito interessantes então eles trouxeram é muita gente para trabalhar na na com produto assim na parte business da empresa que veio de consultoria sabe então tem muita gente veio da bem por exemplo que entrou aqui na Wild e isso deu uma profissionalizada assim na empresa sabe que 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 eu vejo coisas que a gente faz aqui que são mais é digamos assim organizadas mais profissionais do que eu fazia em alguns momentos lá fora sabe todos executivos de outras áreas né é um caminho eu acho que tem algumas é tem tem coisas que você consegue formar na pessoa então gente por exemplo para trabalhar com Live Games você pode trazer pode sair trazer alguém de Finanças por exemplo né que cara vai ser bem safo nisso é isso é possível por exemplo o cara que é um exemplo muito esdruxulo mais interessante o cara que que eu coloquei para liderar o Angry Buzz 2 assim que é o maior projeto da empresa o cara a formação dele era em ele é script writer para stand-up comedy então caramba e deu super certo cara é muito bom sabe muito bom então talvez olhar um pouco do lado assim em outras áreas é que sejam já estão especializados em formar pessoas com perfil executivo é eu olharia com isso com carinho deu certo para a Wild e eu vejo que eventualmente assim a indústria crescendo aqui vai existir espaço para formação mesmo sabe de 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 executivos de pessoas que vão fazer MBA para entender um pouco mais a parte de business de finanças de administração e vão se profissionalizar assim vão ter formação acadêmica nessa área e eu acho que talvez até as próprias empresas pudessem patrocinar assim as pessoas fazerem MBA executivos remotos sabe processos executivos é eu acho que vale a pena se paga é uma boa estratégia de retenção de talento também e por fim a terceira estratégia que eu adotaria é contratar pessoas de fora tem muita opção hoje trabalho remoto acho que a pandemia mostrou que dá para funcionar então se as empresas conseguirem se manter efetivas trabalhando no home office elas têm a opção de trabalhar com executivos de fora também é geral já o problema do que eu ensina da da moeda mas é uma empresa mais estabilizada tá funcionando se você gostou desse trecho da entrevista então não deixe de assistir ela completa clicando aqui ou então se você preferir um conteúdo que é relacionado a esse que você já acabou de assistir mas não exatamente entrevista completa eu recomendo que você veja esse aqui de baixo